Corre!!! Corre! Vai, vai, pega! É só isso, vai! Filma, 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 filma! Pega! Corre! Corre! Pega! Corre! Corre! Ô homem, para ir mostrar uma chamarinha, vamos lá para casa essa moto! Não é isso? O Comandador! O Comandador! Vamos! Vamos aqui! Vamos! 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 Agora o cara tá aí do cara, do cara do carro, do cara do carro Aí, ó, ó, passou, pegou. Ele pegou, Galadão. Foi, ixi. Tá, porra. Tá, porra. Tá, porra.